Nessa manhã de quinta-feira a nossa equipe de reportagem se encontra aqui na Secretaria de Assistência Social de Horizonte Nesse dia 18 de maio, né? Que o Brasil todo está mobilizado aí no dia 18 de maio que se comemora o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes Do meu lado está aqui a secretária Ana Paula que vai nos falar como é que está sendo esse início de campanha aqui no município de Horizonte Bom dia Ana Paula, fala pra gente, estou vendo aqui um batalhão de pessoas envolvidos nessa campanha tão importante onde o Brasil todo se envolve nesse dia de hoje Bom dia, é isso mesmo, estamos aqui todos envolvidos, nossa secretaria participando dessa campanha nacional, como você falou É uma campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes A campanha ela é nacional, já estamos aí no 23º ano dessa campanha, quando a gente mobiliza, sensibiliza, convoca toda a sociedade A participar da defesa dos direitos das nossas crianças e adolescentes e que elas fiquem livres de qualquer tipo de violência ou violação do seu direito Ana Paula, existe um dado até oficial que a maior parte desses abusos sexuais acabam acontecendo ou dentro da família ou de pessoas próximas Esse dado oficial, como é que vocês trabalham diante disso? É isso mesmo, é sempre muito próximo da família, quando a gente faz a busca, quando faz a investigação através dos nossos equipamentos Do CREAS, do próprio Conselho Tutelar, esse dado chega realmente muito que a violência ela vem muito por familiares e comunidade muito próxima Ela é intrafamiliar, o número muito maior, como você falou, ela é extrafamiliar, mas o número realmente crescente e o número supera o extrafamiliar Ele acontece dentro da família, sempre com um parente mais próximo, com um amigo mais próximo e isso é um dado muito relevante de ficarmos atentos Existe também um outro dado, que a gente sabe que independente da condição social, esse abuso acontece Tanto famílias que estão em vulnerabilidade social, como as famílias que não passam por isso, o abuso sexual acaba acontecendo em todas as classes sociais Isso, isso não é uma, vamos dizer, uma prerrogativa só para crianças ou adolescentes de situação de vulnerabilidade Toda criança, todo adolescente, independente da condição social, ela deve sim ser protegida, porque a violência é levelada Quando se fala de violência sexual, de abuso sexual, isso acontece realmente de forma muito silenciosa Por isso que a nossa campanha diz, diga não ao silêncio, porque o silêncio ele não protege, ele desprotege Então, estarmos aqui conversando, hoje como a campanha foi da caminhada, a gente está quebrando esse silêncio Tirando as nossas crianças e adolescentes desse anonimato de violência para garantir realmente proteção E assim, qual a forma mais comum desses abusos acontecerem? Vocês trabalham na assistência? Principalmente quem trabalha aí no CREA sabe muito bem disso O que mais acontece? Como é que de fato acontece esses abusos sexuais? Esses criminosos, aliás, de que maneira? É importante para a gente fazer essa diferença As piores formas são abuso e exploração O abuso é todo ato, é toda tentativa de aliciar crianças Para um próprio aproveitamento pessoal, vamos dizer assim, um prazer pessoal Seja de um adulto, seja como a gente já falou, extra ou intrafamiliar É abusar através do próprio toque, das falas, das pornografias, apresentando vídeos Falas realmente que vai induzir a criança, né? A inclusive satisfazer o prazer do outro Já a exploração sexual, ela entra lucro, ela entra exploração, ela entra comercialização Essas são as duas piores formas de violência sexual contra criança e adolescente E qual é a forma que deve ser denunciada? Qual é o caminho mais rápido para que isso possa ser denunciado? Como hoje nós estamos divulgando, né? É o Disque 100 O próprio Conselho Tutelar de cada município, né? E o nosso Conselho Tutelar está aqui à disposição diariamente Para o recebimento dessas denúncias O CREAS, que é um equipamento que acolhe toda a família Após identificada a violação do direito O Conselho da Criança e do Adolescente E todos os canais de proteção Que inclusive tem um canal na internet O canal Proteja Para que toda a população, toda a comunidade Possa lá acessar, viu, percebeu Ou viu alguma situação de violência Denuncie Procure esses caminhos pela internet E faça os contatos também aos equipamentos dos municípios E aqui, principalmente em Horizonte Faça o contato com o nosso Conselho Tutelar O nosso CREAS E assim nós estaremos protegendo nossas crianças Aplausos